Olá, aqui o Soberaninho Debate, um programa do Movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com Bete Costa, que está aqui comigo na tela, iremos apresentar esse programa. No programa de hoje, nós vamos tratar exatamente da regulamentação das redes sociais. É um tema estratégico, fundamental para a soberania brasileira. É um tema muito importante. Mas antes de passar para o nosso convidado, eu queria convidá-los a acompanhar as nossas redes sociais. O nosso Instagram, que é arroba SOS Brasil Soberano, que é o recorde que está aqui na tela. E também, que vocês possam dar um joinha aí para ampliar a nossa transmissão aqui pelo YouTube e também fazer a assinatura do nosso canal. Bete, quem é o nosso convidado de hoje para esse tema muito importante? Bom, o nosso convidado de hoje, vou chamar porque ele está num dia agitadíssimo dentro do Congresso Nacional, é o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Muito obrigada, deputado, deputado. Nós sei que o nosso convidado está em um meio de uma sessão bastante complicada, mas agradecer muitíssimo a sua participação no debate de interesse da sociedade, que é a regulação das plataformas digitais do PE, para saber a atualização sobre o andamento. Eu vou apresentar, embora o deputado Orlando Silva, ele seja um dos deputados mais populares do Congresso Nacional, então, como eu falei, ele é deputado federal pelo PCdoB de São Paulo, eleito desde 2014, foi ministro de esporte nos governos Lula e Dilma Rousseff, na Câmara dos Deputados ele já foi vice-líder da presidenta Dilma Rousseff entre 2015 e 2016, entre os anos 2015 e 2016, foi presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos em 2017 e líder da bancada do PCdoB em 2018. É autor de leis que definem Luiz Gama como patrono da abolição da escravatura e o inscreve no Panteão dos Heróis Nacionais. Nós, esse mês, deputados, elegemos o tema do racismo como nossa prioridade dos programas. Ele foi relator da Lei das Migrações, da Lei Geral de Proteção de Dados e agora do PL 2630 de 2020, conhecido como PL das Fake News, mais conhecido. Então, deputado, o senhor tem sido relator do projeto desde que ele chegou na Câmara. O projeto, ele teve origem no Senado, foi aprovado lá no Senado em junho de 2020 e ao chegar à Câmara o senhor foi destacado como relator. E ao longo dos últimos quatro anos, nós já o trouxemos aqui no Soberania para falar desse assunto, o senhor debateu exaustivamente o texto desse projeto com o movimento social, com as empresas de comunicação, com as grandes e pequenas plataformas digitais e até acolheu alguns dispositivos internacionais a respeito da necessidade de regular e delimitar o poder das grandes plataformas digitais e garantir a responsabilização das chamadas big techs na produção e distribuição de informação. Na verdade, o projeto, o nome da lei é uma lei muito importante, embora tenha sido dita o projeto de lei das fake news, o nome dela, da lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Esse projeto estava pronto, acabado no plenário desde o ano passado, mas em março passado, o presidente Arthur Lira, da Câmara, decidiu ignorar todo o trabalho realizado e deliberou por montar um grupo de trabalho para produzir um outro texto para esse projeto. Então, a primeira pergunta é qual foi o grande embate ou impasse do conteúdo e na concepção do projeto que tenha feito com que ele não desse andamento dentro da Câmara? e qual é o mérito, o grande mérito dessa proposta? Olá, Beth, Jorge, aqui todo mundo que nos acompanha. É um privilégio poder voltar a conversar com vocês aqui no Soberania e Debate. e dizer que é muito importante nós refletirmos sobre o mundo digital. É cada vez menor a fronteira entre o online e o offline, entre o virtual e o real. Essa fronteira é cada vez menor, cada vez mais borrada. E é por isso que nós acreditamos que é necessário que haja uma regulação do funcionamento dessas plataformas digitais, Beth. Esse não é um assunto brasileiro, esse é um assunto que no mundo inteiro há um debate. Eu, por exemplo, Beth, estive na última sexta-feira no seminário em Madri e tive a oportunidade de uma reunião com o deputado Iban Garcia, um deputado que é do PSOE, do Parlamento Europeu, e discutimos juntos a experiência da regulação de inteligência artificial que a Europa avança. Na segunda-feira, aqui no Brasil, eu recebi um deputado alemão, Jans Zimmermann, que foi o relator da NETS-DG, que é a Lei Alemã de Regulação de Plataformas Digitais. E esse intercâmbio que nós temos feito com parlamentares do mundo inteiro tem sido muito importante para termos uma aprendizagem, um aprendizado sobre caminhos para a regulação da plataforma digital. E, como digo, não é apenas um assunto do Brasil, é um assunto global. Porque todos sabemos que a internet nos trouxe maravilhas, oportunidades incríveis como essa aqui. Nós estamos em cidades diferentes fazendo a conversa que pode chegar para brasileiros no Brasil inteirinho e no mundo inteiro. Isso é uma oportunidade maravilhosa para a difusão de conhecimento, de ciência, de educação, para empreender, para conectar pessoas. Agora, como tudo que é bom, tem lá seus efeitos colaterais. E a regra é para proteger direitos fundamentais de eventuais efeitos colaterais. E eu quero dizer para você, Jorge e Beth, que há três caminhos no mundo que versam sobre regulação de plataformas digitais. Um caminho, ele é mais distante do Brasil, que é o caminho chinês. Mas por que eu falo que é um caminho distante do Brasil? Porque é um sistema econômico diferente, político diferente, uma cultura muito diferente. Então, são muitos aspectos que nos diferenciam do Brasil. Mas eles lá têm um tema que deveria servir de inspiração para nós, que é a chamada soberania tecnológica. A China tem seus centros de guarda de dados. O Brasil não tem. Os dados dos brasileiros estão à disposição de multinacionais americanas, que fazem deles o uso que bem lhes aprovér. A China investiu em inovação, ciência e tecnologia, e estimulou, desenvolveu suas próprias big techs. Isso tem um impacto fundamental para a garantia da soberania tecnológica. E tem regras de regulação das suas plataformas e das plataformas internacionais que lá operam. Então, a China é um caminho que me parece muito interessante, mas é tão distante da nossa realidade econômica, política, cultural, social, que não dá para nós termos, digamos assim, viabilizarmos qualquer coisa parecida. Os dois outros caminhos é o caminho americano e o caminho europeu. E aqui, eu vou concluir essa minha participação inicial falando sobre isso, há uma questão geopolítica estratégica, que dá base às opções de cada um dos caminhos. O caminho americano é o caminho de total proteção aos interesses das empresas multinacionais que operam esses serviços. Curiosamente, todas elas são sediadas nos Estados Unidos. Curiosamente, todas elas coletam e tratam dados pessoais, que, quem sabe, pode até ser utilizado para os interesses da estratégia americana, até de segurança pública, de segurança nacional, melhor dizendo. Então, o caminho americano, eles têm um discurso de que é baseado na primeira emenda, que define a liberdade de expressão como valor absoluto, e estabelece que deve haver imunidade. As plataformas não têm nenhuma responsabilidade com aquilo que é veiculado. Inclusive, no ano passado, a Suprema Corte tomou decisão histórica de um famoso caso Google vs. Gonzales, quando uma família de uma vítima do Estado Islâmico, que foi aliciado para o Estado Islâmico através dessas ferramentas digitais, processou o Google, porque deixou à disposição expondo jovens, adolescentes a risco de serem aliciados por um grupo do tipo do Estado Islâmico. E a Suprema Corte falou não, eles não podem ser responsabilizados. Então, esse caminho da imunidade das plataformas digitais, que eu compreendo, na lógica americana, que é sustentar o interesse econômico e estratégico de segurança daquele país, infelizmente, tem defensores no Brasil. Só que o Brasil não é a sede dessas empresas. Elas não operam para o nosso interesse. Mas uma parcela do parlamento, mais identificada com a extrema direita, defende a mesma tese, que deve haver uma imunidade para as plataformas digitais, e o argumento é a defesa absoluta da liberdade de expressão. O outro caminho, eu chamo do caminho europeu, é um caminho que tem como âncora a proteção de direitos fundamentais. A Europa, assim como o Brasil, não é sede de multinacionais que operam com esses serviços. E a Europa, zelosa do interesse dos seus cidadãos, estabeleceu regras que têm como base o estímulo à inovação, a abertura de seus mercados para a chegada de qualquer empresa, mas regras que salvaguardem direitos fundamentais. Devido ao processo na moderação de conteúdo, obrigações de transparência, responsabilidade quando houver dano a partir de conteúdos publicados nessas plataformas digitais. Essa perspectiva europeia é a que mais influencia o nosso debate, é a qual eu me filio, é a qual se filia a maioria dos acadêmicos, dos especialistas, da sociedade civil e dos movimentos, e que tem uma expressão no Congresso Nacional. É a perspectiva que defende o governo atual do presidente Lula, diferente do governo anterior, que defendeu o caminho americano. E nós estamos às voltas com essa disputa. O último lance dessa disputa foi a partir do caso do Elon Musk, e que eu, de fato, assumi uma função pública crítica ao Elon Musk, que não pode dizer que não vai cumprir uma lei do Brasil, e que era necessário termos uma lei específica. Porque o Elon Musk afirmava, não vou cumprir lei porque não tem lei no Brasil sobre o assunto. Só que o Brasil tem Constituição. O Brasil tem outras leis que, por analogia, podem ser interpretadas pelo Judiciário e aplicadas a determinadas decisões. E ele sinalizou-se em surgir. Eu apontei que era mais uma evidência quanto à necessidade de termos uma lei específica. E quem obstrui a tramitação dessa lei? Os mesmos que vivem apontando o dedo para o Supremo Tribunal Federal, como aquele que está instituindo uma ditadura no Brasil. Ou seja, é um jogo jogado. A própria participação da Lamaze, que é nitidamente um jogo combinado. E o presidente da Câmara decidiu, como na expressão dele, zerar o jogo e começar tudo de novo. O que é que eu tenho dito? Nós podemos recomeçar. Inclusive, ontem, a bancada do PCdoB reuniu, discutiu, avaliou e decidiu indicar o meu nome para compor o tal grupo de trabalho que vai ser criado. Só que nós podemos recomeçar o trabalho, mas nós não temos como apagar a lei dos serviços digitais que influencia esse debate. Não temos como apagar todas as manifestações da sociedade civil, das empresas, do governo, porque são temas de um debate que está público faz bastante tempo. Então, eu aguardo as cenas dos próximos capítulos e vou perseverar no caminho de defesa da regulação de plataformas digitais, que reputo ser uma tarefa da nossa geração. Todos que vivem no mundo, no Brasil de hoje, têm responsabilidade para que a civilização persevere e transforme a internet em uma conquista. É importante estabelecermos uma regulação para esse setor. Me perdoe a resposta muito longa, mas eu tentei dar uma circunstanciada no debate que fazemos hoje. O objetivo aqui é o seu poder discorrer com tranquilidade sobre esse tema que é importantíssimo. Queria voltar exatamente na questão do Elon Musk, porque ele surge, como o senhor falou, não foi do nada, está claro? Agora, pela sua exposição, é algo que foi combinado. Mas ele agrediu, sem dúvida alguma, afrontou a soberania brasileira, afrontou autoridades constituídas, o governo brasileiro, integrante do poder judiciário, de uma forma, inclusive, debochada, deputado, desculpe essa expressão, mas ele foi debochado com o país. Mas o Elon Musk, por um outro lado, ele serviu para reacender um problema no Brasil que tinha ficado de lado em razão dos governos anteriores, de Michel Temer e de Bolsonaro, particularmente o do Bolsonaro, com aquela história da liberdade econômica, da não intervenção do Estado na economia. Então, esse debate do Elon Musk me parece que deixa claro para o Congresso, para a sociedade como um todo, que é necessário o poder público intervir em atividades fundamentais, atividades de interesse coletivo, atividades relacionadas à segurança nacional, como prevê a Constituição brasileira, de 1988. Daí, esse debate, deputado, é muito importante no sentido da regulamentação. O Estado poder atuar para evitar que cidadãos estrangeiros e empresas estrangeiras agridam a soberania brasileira, como verificamos. Diante dessa situação do recuo, do zerar o jogo, como o senhor se expressou, feito pelo presidente da Câmara, nós temos um problema, que nós queremos saber do senhor, que vai ser a eleição desse ano. Não ter uma eleição agora em 2022, e, perdão, 2024, a eleição dos municípios, para prefeituras, mas não há nenhuma regulamentação. Como o senhor vê esse cenário diante do processo eleitoral em que as mentiras se agravam cada vez mais pelas redes mundiais de computadores? Agora mesmo, com a tragédia do Rio Grande do Sul, a mentira imperando, solta, de uma forma cruel. No Brasil, felizmente, o Poder Judiciário tem sido importante na defesa da Constituição. Inclusive, uma das críticas que eu fiz à manifestação do Elon Musk é porque é o seguinte, você pode divergir do Poder Judiciário. Eu, pessoalmente, já divergí de várias decisões que foram tomadas pelo Poder Judiciário. E apresentávamos recursos, contestávamos aquela decisão. É da regra do jogo. Eu não sou obrigado a estar de acordo com tantas... Nós vivemos no Brasil um processo de low-fair a olhos vistos. Todos perceberam uma série de, na minha visão, manipulações que foram feitas. Mas nós nunca deixamos de contestar, nunca deixamos de fazer recurso, de denunciar, de criticar, cumprindo as regras. Quando o presidente Lula foi preso, nós sabíamos o que significava aquilo. Mas ele não deixou, ele não fugiu, não escapou. Cumpriu a determinação judicial, denunciou e não demorou muito para que a verdade viesse à tona. Então, esse problema de respeitar a posição do Judiciário tem a ver com uma certa dimensão democrática. Hoje, nessa democracia que nós vivemos aqui, que é a melhor que nós conseguimos produzir no Brasil, é a mais longeva de todos os tempos da nossa história, que na ciência política chama de democracia liberal, ou para alguns democracia constitucional, um fator distintivo dessa democracia é a existência de um poder moderador que arbitra determinados conflitos, que é a corte constitucional. Corte constitucional que é responsável pela garantia de direitos fundamentais. Isso é muito importante, isso é uma conquista do Brasil. Não por acaso, parlamentares, lideranças de viés fascista apontam o dedo para a corte constitucional, atacam de modo sistemático a corte constitucional. É porque enfraquecê-la é enfraquecer a democracia, enfraquecer um pilar essencial da democracia liberal, da democracia constitucional, que é o que nós melhor produzimos até aqui. Estou dizendo isso para você porque, felizmente, o poder judiciário tem cumprido um papel que, por vezes, nem o executivo, nem o legislativo cumpre. O executivo pode ser omisso num debate como esse e não tomar a iniciativa para definir uma regra. Pode. Ele pode propor, pode não propor. Quando ele não propõe, se o assunto é relevante, em alguma medida, ele é omisso. O legislativo também pode ser omisso. Se ele não delibera, se ele não decide, seja qual for a motivação, o resultado prático é uma omissão. Ao poder judiciário não é permitida essa omissão. Porque, havendo conflito, ele tem que deliberar. Inclusive, há um questionamento no Supremo Tribunal Federal do artigo 19 do Marte Civil da Internet, que é o que fala sobre responsabilidade na plataforma digitais. E, eu próprio, devo te dizer, eu pessoalmente fui em audiência pública, em audiência privada, em eventos públicos, em debates, argumentar que o judiciário precisaria ter um pouco de paciência. Porque o legislativo iria deliberar. que esse é um assunto que precisa de deliberação em lei. Tanto assim, que no mesmo dia que o presidente Arthur Lira anunciou que iria, entre aspas, zerar o jogo e começar de novo com o GT, o ministro Dias Toffoli publicou a nota dizendo o seguinte, aguardamos em 2003 a votação do projeto de lei no Congresso, não foi votado, até junho entregarei o meu voto sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marte Civil para que possamos deliberar no prazo mais rápido possível. Para mim, foi uma derrota, porque eu lutei para que o legislativo cumprisse o seu papel. Mas eu reconheço que o judiciário cumprirá um papel se tomar uma decisão e vai decidir no vácuo do poder legislativo. E o que é pior, quem vai apontar uma vez mais o dedo para o Supremo Tribunal Federal denunciando ativismo judicial os mesmos que obstruem uma deliberação por parte do Congresso? Estou contando isso porque, do ponto de vista da eleição, felizmente, o Tribunal Superior Eleitoral, usando as suas prerrogativas, baixou uma resolução. E existe uma resolução própria sobre propaganda eleitoral. E o uso malicioso de inteligência artificial está vedado nessa resolução. Quando houver uso de inteligência artificial terá que haver rotulação na propaganda. E há uma série de regras para inteligência artificial. E no caso das redes sociais também foi introduzido por essa resolução regras que têm força equiparável a uma lei para o uso dessas redes. Eu vou dar exemplo de dois casos que estão no nosso texto que debatemos no Congresso Nacional e que foi para a resolução do TSE. A equiparação de redes sociais a meios de comunicação para efeito de ineligibilidade ou de avaliação de abusos. São os abusos do poder econômico, do poder político e do uso dos meios de comunicação que estão previstos na Lei Cumprimentar 64. A resolução do TSE indica que tratará a rede social como se meios de comunicação fosse. E se for identificado abuso, apuração de responsabilidade será feita e sanções aplicadas. E uma segunda questão que está no nosso texto e que o TSE importou para a resolução é a ideia de dever de cuidado, determinando que as plataformas digitais fiquem obrigadas a ter dever de cuidado para garantir a integridade do processo eleitoral e uma série de indicações e de possíveis responsabilizações. Então, felizmente, o Poder Judiciário através do Tribunal Supereleitoral que acompanhou o debate no Congresso Nacional teve a sensibilidade e importou do nosso texto temas sensíveis que podem repercutir para garantir integridade do processo eleitoral. Então, ainda que não tenhamos uma lei votada no Congresso Nacional, a resolução do TSE tem eficácia comparável à lei e é isso que vai nos proteger na eleição de 2024. Agora, evidentemente, que uma lei tem muito mais força, mais relevância e seria bem importante que o Congresso Nacional no tempo mais breve possível possa deliberar sobre o assunto. Inclusive, para não deixar que aventureiros apontem o dedo e ataquem o Judiciário Brasileiro quando cumprem o seu papel. Deputado, é importantíssimo esse nosso debate que nós já estivemos juntos em várias audiências públicas, debates, debatendo a necessidade dessa regulação. Mas, a gente tem uma lei no Brasil, que, aliás, acabou de completar dez anos em abril, que é o marco civil da internet. Até houve uma reunião internacional semana passada em São Paulo para marcar esses dez anos do marco civil da internet, que já na época tinha muitas preocupações, mas manteve algumas características que pareciam, as pessoas diziam assim, a lei perfeita para um mundo perfeito. Naquele momento, se falava da garantia dos direitos humanos, do direito à cidadania, da pluralidade, diversidade, abertura econômica, liberdade econômica, defesa do consumidor, enfim, vários dispositivos, além do papel do Estado na regulação de algumas partes da lei, e essa lei, ela acabou ficando num plano, meio, num limbo, assim, que não, ela não, até hoje, ela não consegue se fazer sentir na sociedade, como nós estamos vendo agora na questão das fake news e outras proteções, como o senhor bem citou, o direito da criança, os direitos humanos das crianças e adolescentes, os crimes contra a honra, então, a minha pergunta é, o que a lei, o PL 2630, regula alguns lápis que não foram tocados na lei do marco civil da internet e onde ela avança? Olha, Beth, a lei de 2014, o marco civil da internet de 2014, era um tempo diferente, era um nível de desenvolvimento tecnológico e de redes sociais completamente diferente, aliás, eu recordo bem que a primeira eleição no Brasil, para falar de política e de eleição, em que as redes sociais tiveram impacto maior, assim, consideravelmente, foi a própria de 2014, muitos falavam da eleição do Facebook, foi a eleição onde o Facebook teve um papel grande, em 2018, muitos se falaram sobre o WhatsApp, o serviço de mensagem, igual se fala agora na inteligência artificial, em função do que foi visto na eleição da Argentina, onde houve farta utilização de inteligência artificial por parte do Millet, então, eu diria que em 10 anos, em 10 anos, houve muitas mudanças na sociedade brasileira, que se conectou mais, houve muita manipulação dessas ferramentas, no plano internacional, tivemos o Brexit, tivemos o Trump, tivemos muitos fenômenos, não por acaso, é de 2014 para cá, a ascensão da extrema direita no mundo, inclusive, se utilizando muito bem dessas ferramentas, então, o Marco Civil, é uma lei que é uma referência internacional, ele tinha uma ideia, partia de uma ideia muito justa, que é a ideia da neutralidade da rede, a ideia de interoperabilidade, de compartilhamento, era todo fundamentado em uma ideia de horizontalização, era aquela ideia que nós imaginávamos que finalmente temos um espaço, universo, em que todos podem falar, só que de lá para cá, muita coisa mudou, vou dar um exemplo prático, a introdução do algoritmo de recomendação, muda tudo, no alcance que passou a ter, o algoritmo de recomendação, ele define quem ouve, o que, quando, como, eu sempre falo para os menos entendidos, que as redes sociais introduziu a novidade, que é o seguinte, elas sabem o que eu vou sentir, desejar, elas sabem hoje, o que eu vou sentir, desejar amanhã, e atua a partir daí, inclusive, com publicidade digital, com forte impacto no mercado da radiodifusão e do jornalismo profissional, então, e o algoritmo de recomendação tem um outro risco potencial, que é o enclausulamento do debate, o encapsulamento do debate, a informação das chamadas bolhas, eu sempre falo, Betis, que liberdade de expressão é a liberdade de você poder falar o que você pensa, mas também o direito de você ter acesso a informação, você ter direito a ouvir também, liberdade de expressão é a base para o pluralismo, como existe pluralismo sem diversidade, sem diferença, sem polêmica, e hoje a dinâmica das redes, ela inviabiliza a polêmica, eles criam mecanismos de identidade, para você ter mais atenção, aí vem a história da economia da atenção, e a economia da atenção é que é a base do modelo de negócio, por isso que quando nós falamos que o discurso de ódio que gera engajamento, é a base do modelo de negócio das redes sociais, eles não gostam, mas o fato é que é, e o fato é que eles são pusilânimes na moderação desse conteúdo, porque gera engajamento, gera mobilização, então, eu estou dando um exemplo assim do algoritmo de recomendação para falar de algo que estruturou o negócio das redes sociais, e que ninguém imaginava que seria essa dinâmica há 10 anos atrás, é por isso que o artigo 19, que o artigo polêmico, discutido a sua constitucionalidade, ele é o tema mais sensível desse debate, por quê? É o que fala sobre responsabilidade, responsabilidade, e o texto do PL 2630 tem como seu núcleo a ideia da responsabilidade, responsabilidade quando? Primeiro, exige o texto que todos os conteúdos impulsionados tenham seus patrocinadores identificados, hoje não é assim, não é obrigatório. Segundo, determina que quando há impulsionamento, se houver dano, a plataforma é responsável subsidiária, subsidiária porque, se tem o autor identificado, ele é o principal, se ele não der conta de assumir responsabilidade, a plataforma é sono, então, você cria um mecanismo expresso para responsabilidade quando houver impulsionamento, e se a plataforma falhar e não identificar o impulsionador, ela passa a ser responsável, solidária. E a proposta cria um conceito de dever de cuidado, que é uma exigência de atenção redobrada, que é o que está elaborado na NETDG, na lei alemã, que fala o seguinte, olha, o que é crime no mundo real é crime no mundo virtual, por mais que isso possa parecer uma platitude, mas é um mecanismo para exigir que eles saibam disso, um, e dois, se eles não assumirem o dever de cuidado, eles podem ser responsabilizados. E olha que aqui, nós ainda fomos um pouco liberais, porque nós delimitamos quais os crimes que merecem uma atenção redobrada. Crimes contra o Estado democrático de direito, terrorismo, crimes contra criança e adolescente, induzimento ao suicídio e a automutilação, violência contra a mulher, racismo, crimes contra a saúde pública. nós elencamos um rol e apresentamos, olha, esses crimes, vocês têm que ter uma atenção redobrada, sob pena de serem responsabilizados por danos causados. Aqui está o nó da luta com as big techs, eles não querem ter responsabilidade, eles argumentam que ele não tem como controlar, sendo que nós sabemos que é feita a moderação de conteúdo. É muito raro você ver na primeira camada da internet pedofilia, tráfico de armas, tráfico de drogas, por quê? Porque há o uso da inteligência artificial para impedir a difusão desses conteúdos. O mesmo pode ser feito com determinados crimes. Então, eu diria que o nó górdio é avançar na responsabilidade das plataformas avançando sobre o artigo 19 do Marco Civil, que hoje é insuficiente. Ele diz que uma plataforma só pode ser responsabilizada se não cumprir uma determinação judicial. Mas que brasileiro vai à justiça, meu Deus? Quem tem meios para acessar a justiça? São muito poucos. É elite que chega na justiça. O conjunto da sociedade não tem mecanismo para chegar até lá. Uma segunda questão muito importante é que hoje a moderação de conteúdo, que é quando uma plataforma retira uma publicação, diminui o alcance ou rotula, ela é feita hoje. E o usuário não tem como se defender. Ele não tem como defender a sua liberdade de expressão. E nós criamos o que chamamos de devido processo. Uma obrigação de que seja criado um canal direto, simples, fácil, para que o usuário conteste quando houver uma moderação de conteúdo. Que ao ser feita, tem que ser feita fundamentando. Não basta dizer genericamente violou o termo de uso e tira a publicação. Não. Tem que fundamentar. Violou tal termo de uso, tal item, tal item, tal item. e você tem um prazo para recorrer e ela tem um prazo para dar uma resposta. O prazo também é algo muito importante. Então, criamos mecanismos para a defesa da liberdade de expressão do usuário por ele próprio. E uma terceira questão que eu digo sempre que é central, são obrigações de transparência. Eu não sei ler algoritmo, mas há quem saiba. Nós temos especialistas, instituições de pesquisa, instituições na sociedade civil que tem o direito de saber como é feita a operação desses serviços e identificar se há risco de ferir algum direito fundamental, inclusive do ponto de vista da pesquisa acadêmica. Então, ter mecanismos de transparência para que a sociedade saiba como é operado esses serviços é algo importantíssimo e ao lado da defesa da liberdade de expressão e de um novo regime de responsabilidade compõem o núcleo do que é proposto como regras para as plataformas digitais. Muito bom, deputado. Você está nos ajudando a compreender o projeto, toda a sistemática. Uma das questões mais polêmicas, deputado, só estou com a questão do limite da liberdade de expressão. Para a extrema-direita, pode tudo. Até o início isso é possível. E um outro ponto sensível também com relação à liberdade de expressão é o oposto, que é exatamente a questão da censura e o papel de uma agência regulamentadora. Eu queria saber do senhor a opinião exatamente sobre os limites da liberdade de expressão, o que pode não representar a censura e uma outra questão também, que é a influência, tendo um órgão regulamentador, até que ponto dessas empresas não vão influenciar por meio dos seus órgãos o controle de uma agência regulamentadora. Sim, Jorge, não por acaso eu comecei a conversa falando do caminho americano e do caminho europeu. É porque uma sociedade ela é formada ao longo da sua história. O Brasil tem a sua formação social, econômica, cultural, política, como os americanos tem a deles, como os europeus se eu pegar os Estados Unidos e a Alemanha eu vou ver posições diametralmente opostas. Nos Estados Unidos é possível que um grupo nazista faça uma manifestação de rua e há quem defenda que é a liberdade de expressão. Na Alemanha isso é intolerável, isso é considerado um crime grave. Os motivos nós sabemos quais são. Então, em cada realidade política, histórica, cultural, existem as suas particularidades. Nos Estados Unidos a primeira emenda ela dá um sentido absoluto à liberdade de expressão. Absoluto. E esse é um embate jurídico há séculos e ainda assim esse embate ele segue. Na tradição europeia e o Brasil nesse caso está mais perto dela, eu uso a expressão popular, o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Nenhum direito é absoluto. Eu vou falar um exemplo assim extremo, uma coisa extrema. A lei penal do Brasil prevê excludentes de punibilidade, excludentes de ilicitude. Imagine, a vida é o maior bem que o ser humano tem. E a lei penal prevê a hipótese de que tirar a vida de outro pode ser admitida. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento dever legal, para você ver o seguinte, que o bem maior que uma sociedade tem e que as pessoas individualmente tem, que é a vida, o bem maior pode ser relativizado em determinadas circunstâncias. Na minha visão, e não é só minha, é a tradição jurídica brasileira, a liberdade de expressão é algo essencial para a democracia, fundamental para a nossa vida e sociedade. Agora, a liberdade de expressão não é permitida para você atacar outro. Tanto que você tem crimes contra a honra. Crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. E quando nós falamos do dever de cuidado com relação a determinados crimes, não é razoável que nós saibamos que as escolas públicas convivem com adolescentes se automutilando cada vez mais influenciados pela internet e nós acharmos que é a liberdade de expressão. Não é razoável que nós vivamos uma explosão de movimentos anti-vacina que está causando mortes, ferindo famílias e acharmos que é a mera liberdade de expressão. O sujeito não se vacinar é direito dele, o corpo é dele, é a convicção dele. Agora, o sujeito ir à rede difundir mentiras sabidamente anticientíficas não é liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão é essencial para a vida social, é essencial para a democracia, mas ela compõe um rol de direitos e um não pode ferir o outro. Esse que é o tema, à luz do que eu conheço, da estrutura judiciária do Brasil, jurídica do Brasil, da cultura brasileira. Por isso que, na minha visão, isso é mais narrativa política do que uma experiência prática. Porque quando você conversa com as pessoas, todo mundo compreende esse tipo de questão. Assim como também a narrativa, a ideia de que um órgão regulador poderia restringir a liberdade de expressão, ser o ministério da verdade ou coisa parecida. Por que isso é narrativa? Porque hoje, acontece a moderação de conteúdo. E se essa lei tivesse sido votada amanhã, seguiria acontecendo a moderação de conteúdo. Só que quem faria a moderação de conteúdo amanhã é simplesmente os mesmos que fazem hoje. Porque a moderação de conteúdo hoje é feita por plataformas digitais e seguiria sendo feita por plataformas digitais se a lei fosse aprovada. Não é o governo que vai olhar para conteúdo. Aí sim poderia haver risco de censura. Agora, as plataformas digitais que hoje fazem a regulação, a moderação, apenas com base nas suas regras, ou seja, apenas com base em autorregulação, elas fariam a autorregulação regulada, que também é a melhor experiência europeia. A autorregulação continua, os termos de uso, as políticas de uso, as políticas de privacidade, só que essa autorregulação vai ter que olhar para a lei e falar, olha, eu tenho os parâmetros legais aqui que eu tenho que cumprir. Eu tenho que avaliar se tem movimentos na rede que signifiquem riscos sistêmicos para a vida nacional. Tenho que examinar se tem conteúdos ilícitos naquele hall que eu te falei. Então, eles vão ter mais parâmetros públicos para estruturar a sua autorregulação. Como que isso pode ser censura se não há uma incidência direta de um órgão que não vai dizer o que é verdade e o que é mentira? Até porque desinformação ou fake news não é exatamente mentira. é quase sempre uma informação tirada de contexto. Agora, nessa tragédia do Rio Grande do Sul, eu vi notícias dizendo que o governo Lula mandou parar caminhões nas estradas para checar a documentação dos carros. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Agora, em alguns casos, foi exigida a paralisação de um veículo para testar e ver se ele estava conforme. Por exemplo, o peso. aliás, ontem, três pessoas que estavam no transporte perderam a vida. Inclusive, uma hipótese é não estar em conformidade àquele transporte, no desespero de ajudar, no afanho de ajudar, que é uma coisa maravilhosa. Mas nós perdemos três vidas, mais três vidas, não perdidas na enchente, mas perdidas no transporte de solidariedade, de amor, de afeto. Então, estou dando um exemplo assim. Um fato que aconteceu, o caminhão foi parado, não era para uma coisa, era para outra. desinformação é manipulação, retirada de contexto, desvirtuamento, feito de casos pensados para alcançar um determinado objetivo. Então, é sobre isso que nós temos que refletir e é sobre isso que a lei procura e tem outros mecanismos que prever o enfrentamento. Agora, nós vivemos o tempo das narrativas. Houve anos atrás que falavam muito da pós-verdade. A narrativa vale mais do que o fato. O que fazer, na minha visão, estimular a educação midiática para que as novas gerações estejam mais preparadas do que essa para enfrentar os desafios do mundo digital, estimular a fomento ao jornalismo, porque nós precisamos ter jornalismo profissional feito com jornalista. Alguns falam assim, mas o que é jornalismo profissional? Eu falo, olha, quando a gente relativiza tudo, aí o mundo não tem mais nada. Eu tenho redes sociais, eu não produzo informação, eu produzo opinião, eu dou a minha opinião sobre os fatos, eu não dou direito a contraditório da minha página, não vou checar a fonte muitas vezes, que é o típico trabalho de um jornalista profissional. Ah, não, mas a mídia tradicional também manipula, esse é um outro assunto, é outra questão, então eu tenho que debater também a regulação de como se dá a mídia, mas é outro assunto, não vamos misturar com o bugar, o assunto vai se enrolar e negar tudo. Ah, então, jornalismo profissional não existe, porque é tudo manipulado, aí a gente entra numa espiral que não chega em lugar nenhum, né, então, fomenta a jornalismo profissional para que nós tenhamos fontes confiáveis e permitir, por fim, que o povo possa acessar a internet, porque é um mito de conectividade, tem muita gente fora, você ter o WhatsApp, você ter o Facebook, não é estar conectado, porque quem tem o WhatsApp e tem o Facebook não necessariamente consegue acessar SOS Soberania, assistir um programa de Soberania em Debate, por quê? Porque ele não tem pacote de dados para chegar lá, então o governo precisa tomar medidas para democratizar o acesso à internet, para que as pessoas acessem fontes desconfiáveis, ao lado de fomentar o jornalismo e garantir a educação midiática, são medidas estruturais que nós temos que adotar para enfrentar a desinformação no país. Deputado, eu tenho uma abrangência no debate, vinda de todos esses anos em que esteve em contato, como eu falei, com sociedade civil, empresas e ouvindo muito, dar essa dimensão do que é esse projeto que estaria lá para ser votado já no plenário da Câmara, mas voltando ao nosso debate de correlação de forças, com esse congresso, com a composição que ele tem, ainda não se sabe a composição desse grupo de trabalho, ele ainda, esse grupo de trabalho ainda não foi montado, certamente terá representação de várias forças, inclusive as que dão suporte ao governo Lula, mas aquelas que não dão, e até aquelas que dão suporte que tem contradição com o governo em relação a esse tema. quais são as suas expectativas em relação ao projeto que recomeça no debate? São boas? A gente sofre, tem o risco de a gente retroagir, retroceder, por exemplo, inclusive de não termos aquilo que é tão prioritário para o movimento e na sua visão mesmo que é definitivamente termos uma agência reguladora nesse campo, como nós reclamamos de toda a radiodifusão, de toda, que até hoje nós não temos, não há nada, na área de comunicação não existe nada, existem leis, mas não há uma agência reguladora. Como o senhor falou, se você entrar numa composição de uma big tech dessas, você vê lá que entre os funcionários existem um grupo de moderadores de conteúdo, como o senhor falou, a moderação de conteúdo autorregulada pelas plataformas, ela existe há um tempo, mas a gente corre o risco de, nesse novo momento, primeiro, termos um retrocesso, corremos o risco de não, definitivamente, não conseguimos ter a agência reguladora e um desdobramento dessa pergunta é qual o nosso papel, o papel da sociedade civil de pressionar o Congresso para que ele vote um projeto de lei que seja melhor do que estava lá, não pior. Olha, Beti, eu aprendi com o Guimarães Rosa que viver é arriscoso, como diz o senhor, é da vida, o perigo está na nossa vida. O Jorge, na outra questão, ele levantou a preocupação com as agências que são capturadas pelo mercado, mas as agências ao mesmo tempo constituem um modelo que tem sua relevância. Então, eu diria que os riscos são muitos, os riscos de não votar uma lei, ele é real, o risco de ter uma lei que seja enfraquecida no plenário, também é real. agora, eu não desistiria do esforço e creio que, eu tenho falado assim muito carinhosamente com o governo que eu faço parte, que eu sou base, eu creio que o governo precisaria colocar na agenda do governo esse tema, que é um tema democrático, é um tema da nossa, é civilizatório. Quando o presidente Lula vetou o texto aprovado no Congresso Nacional sobre marco temporal, você acha que o presidente não sabia que aquele veto seria derrubado? Eu não tenho a menor dúvida que o presidente vetou sabendo que ele seria derrubado, assim como as saidinhas, que era outra insanidade votada no Congresso Nacional. Mas por que o presidente vetou sabendo que aquele veto seria derrubado? Porque é uma questão de conceito, uma questão de valores. E nós, eu falo nós agora, eu falo por mim mesmo, no meu campo, a esquerda brasileira faz tempo que parou de disputar valores, parou de disputar conceitos. E eu sou obrigado a assistir a direita e a extrema direita disputar valores, disputar conceitos. E o que é pior, mobilizar pessoas em torno de teses obscurantistas. É o que nós vimos hoje. Eu estava debatendo com um amigo meu, querido Marcelo Freixo, sobre os fatores que mobiliza, que não mobiliza, ele refletindo sobre a questão do papel dos evangélicos e tal. Eu falava isso, eu falei, Marcelo, sonho, a tradição que eu me vinculei desde jovenzinho, com 15 anos, 16, era a tradição de sonhar, de pensar o impossível. Não era a tradição de me adaptar ao que a política fiscal desse governo e do outro que é tudo igual, admite fazer. Então, fala aqui, alguém que é base do governo, mas eu sou uma base inquieta. Eu sou uma base inquieta, porque eu acredito que nós estamos renunciando a fazer disputas estratégicas. Eu não estou propondo que o governo saia igual um louco aí propondo qualquer coisa, não. Mas, tem fundamento? O que é que diz a experiência internacional? Quais os efeitos que determinado fenômeno está acontecendo no Brasil? Então, eu sinto, Betis, que nós ainda padecemos de termos mais convicção no campo popular, no governo, no núcleo do governo, de introduzir esse tema com a centralidade que tem. E é curioso, porque o presidente Lula, quando fala internacionalmente, sempre leva essa agenda. Se você prestar atenção, sempre nas plataformas globais que ele participa, ele leva essa agenda. Mas parece que aqui no Brasil o tema fica mais amaninado, adormecido. Então, os riscos, Betis, eles são reais. Mas existe uma dimensão política também que nós temos que enfrentar. O que a sociedade civil pode fazer, e eu tenho estimulado muito, eu sou muito motivado pela sociedade civil, agora mesmo, eu fiquei um pouco chateado, falei, eu vou passar a bola para outro. Não quero participar desse grupo de discussão. Mas minha bancada me enquadrou, mas quem mais me sensibilizou foi a sociedade civil, gente que atua, que milita na área do campo da comunicação. Eu falei, não, não desiste, cara, vamos à luta, vamos à luta, não vamos desistir. Então, eu acho que fazer debates, estudar o tema, mobilizar pessoas para que mais pessoas conheçam. O desafio central que nós temos é esse. Eu, por exemplo, tenho ido para a reunião de sindicato, para você entender, sindicato de categoria tal, de categoria tal, para debater, discutir. Eu me senti muito isolado no debate feito no Congresso Nacional, mesmo no campo popular. Pouca gente se dispõe, porque é técnico, é muito especializado, é muito detalhezinho, etc. E as pessoas não têm muito interesse, às vezes, porque não dá para você fazer uma intervenção ligeira para fundamentar certas posições. E, às vezes, até para falar na imprensa, eu falava, gente do céu, vamos arrumar mais pessoas para falar, porque quanto mais concentrar em mim, menos força vai ter a proposta. Quanto mais larga for a mobilização na Câmara de parlamentares, maior é a chance de evoluir. Então, eu diria que o nosso desafio ainda é esse, é nós discutirmos, engajarmos, mobilizarmos, conhecermos, é capaz de vocês dois que são atentos, terem observado uma coisa que está diferente nesse papo nosso aqui. Sempre tem coisas novas, que eu mesmo vou descobrindo nas reuniões que faço pelo mundo afora. Então, eu diria que a sociedade civil tem um papel-chave para estimular o debate, gerar engajamento, mobilizar, propor ao governo que haja, porque o governo também tem que ouvir a sociedade civil. Deputado, olha, eu apenas estou chegando ao fim. Eu tenho que ter minha oportunidade de saber do senhor a questão que a mim não tem que ouvir no projeto, a questão dos direitos intelectuais que foi incluído, da classe artista, mas eu acho que não vai dar tempo diante do nosso horário, mas fica para uma outra oportunidade desse debate. Então, queria passar para o senhor e para as suas considerações finais, o senhor quiser se despedir do nosso público. Osaico, Jorge, é a minha situação, mas eu tenho que buscar o meu filho na escola. Tem uma companheira que trabalha comigo, mas ela está com dengue e aí ela está hospitalizada e eu fiquei esses dias assim com a carga adicional. Por isso que eu adoraria ficar mais tempo com vocês, mas tenho essa dificuldade que foi uma surpresa dos últimos dias. Só quero agradecer o movimento SOS Brasil Soberano, pela oportunidade de participar desse debate, Soberania Debate, a oportunidade de estar contigo, Jorge, contigo, Beth, cumprimentar o Sindicato de Engenheiros do Rio de Janeiro, que assim como o Sindicato de São Paulo, os sindicatos e a Federação Nacional dos Engenheiros sempre são parceiros da nossa luta, da luta em defesa do desenvolvimento nacional, da engenharia nacional, que tudo isso significa direitos para o nosso povo. Desenvolvimento nacional. A gente tem que falar mais sobre isso. Não é só econômico, não é só social, a nação brasileira pode muito e para isso, essas big techs, um punhado de empresas situadas na Califórnia, não podem vir para o Brasil querer ditar regra. Eles têm que submeter as regras que o nosso país estabeleceu. Muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa voltar a falar sobre esse e outros temas mas no outro momento. Obrigado, deputado. Antes de encerrar o programa, a gente queria fazer aqui uma mensagem que eu tirou, que o senhor falou de otimismo, de sonho, a nossa internauta, a nossa amiga que acompanha aqui semanalmente, Norma Serra, mandou uma mensagem aqui muito bonita, que o senhor mandou uma mensagem aqui que se sonha junto é sinal de solução. Então, vamos, companheiros. Então, com essa despedida da norma, com essa mensagem dela, agradecemos a sua participação aqui por muito para tratar desse tema tão importante para a família brasileira e para o mundo do governo do país. Gente, esse é o Soberanismo Debate do programa do mundo mesmo do Brasil Soberano do Sindicato de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro. Beth, obrigado, obrigado, e se acompanhou também. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada, deputado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.